Que Lula tá desesperado pra, junto com o apoio do PT, eleger Guilherme Boulos, isso a gente já sabe. Agora, que esse desespero tá tão grande que o Lula tá fazendo o ministro petista divulgar o programa da Prefeitura de São Paulo como se fosse programa do governo federal e tentando vincular esse programa do governo federal ao Guilherme Boulos, que apesar de ser um deputado da base do governo, não é responsável por nenhum programa do governo federal, não aprovou nenhum projeto de lei que permitiu que algum ministério do governo implementasse nenhuma política pública, mas enfim, o desespero tá tanto que partiram pra fake news pura, simples e descarada. Vamos desmascarar e expor essa canalice de Lula, do PT, do Guilherme Boulos e de seus ministros nesse vídeo aqui, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, publicações, deixar aí o seu like pra fortalecer o nosso trabalho e lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, aliás, muito em breve, meu plano de governo, o único que já tá pronto e é o melhor de todos, o conteúdo já tá pronto, mas eu quero também deixar uma bela forma aí pra vocês, muito em breve vai ser divulgado, vai ser publicado com a coordenação aí do nosso Renato Batista, trabalho aí excepcional, um é um assessor meu, muito competente, que é o Gabriel Lino, e outro não é meu assessor, mas trabalha no MBL e também auxiliou no programa de governo, que é o Ebert Porto. Em breve nós teremos aí esse trabalho que teve essa coordenação desse pessoal, mas, claro, né, a minha vivência, a minha experiência política e conhecimento de políticas públicas em outros países e em outras cidades e as conversas que a gente teve com todos os especialistas. E também, né, lembrar que você pode ingressar no nosso canal de WhatsApp pra acessar conteúdo exclusivo aí sobre o nosso mandato e ter informações em primeira mão. Por fim, lembrar que nós estamos aí fazendo o Livro Amarelo do Movimento Brasil Livre, então você que quiser contribuir na sua área profissional, seja pública, seja privada, seja acadêmica, técnica, por aí vai, entra aí e se inscreve pra você poder contribuir com o Livro Amarelo. Pois, muito bem, o ministro Padilha aí participou de uma agenda junto com Guilherme Boulos. Vamos lembrar, Boulos é o extremista que já invadiu o Ministério da Fazenda, destruiu tudo junto com o MTST, já saiu destruindo vidraças na Avenida Paulista e depois jogando toda a culpa na Fiesp, né, falando daquela famosa entrevista... Algumas vidraças quebradas na Fiesp não são nada perto da quebra e do dano que a Fiesp causa ao povo brasileiro diariamente com as suas políticas. E agora empresários da Fiesp vão lá e organizam jantar com empresários pra financiar a campanha de Guilherme Boulos, vício da elite patrimonialista brasileira que tá mais preocupada em arranjar uma teta estatal pra se manter às custas de um oligopólio protegido pelo governo ou de juros subsidiados ou de privilégios tributários, do que preocupados em emprestar o melhor serviço ao melhor preço pra nós consumidores. E o mesmo Guilherme Boulos, né, que diz agora tá muito preocupado com segurança pública, mas sempre passou pano pra bandido. Inclusive, é base do governo do maior bandido de todos, que é o presidente Lula, e que não tem um projeto sequer voltado pra segurança pública e quer falar que agora é prioridade dele, só porque sabe que essa é a principal preocupação do paulistano. Mas enfim, esse sujeito, que é a grande esperança do PT pra cidade de São Paulo, promoveu aí uma agenda junto com o ministro Padilha, que é um dos principais ministros do governo Lula, e o ministro Padilha deu a entender, né, numa publicação, vinculando um programa, uma política pública da Prefeitura Municipal de São Paulo, como se fosse, né, uma rede de cozinhas solidárias, como se fosse uma iniciativa do governo federal. E mais do que isso, né, Boulos tá tendo acesso privilegiado a ministros do governo Lula, por exemplo, a gente sabe que a Enel, essa empresa horrenda que presta esse péssimo serviço às cidades de São Paulo, vai ter o prazo de renovação de concessão agora, né, não só da Enel, mas de outras distribuidoras, e eu ingressei com uma representação no Tribunal de Contas da União, dado o apagão que nós tivemos mais recentemente aí no centro de São Paulo, que causou muito prejuízo aos comerciantes que já sofrem com a falta de segurança e de zeladoria do centro. E também apresentei ali uma convocação, né, do ministro de Minas e Energia para esclarecer essa questão da renovação dos contratos, porque o governo federal quer ser amiguinho de boa parte das distribuidoras de energia, que prestam péssimo serviço, renovando essas concessões a troco de nada, sem que essas concessionárias sejam obrigadas a melhorar o investimento, a fazer enterramento de fios, a melhorar a eficiência, a diminuir a tarifa, investir na modicidade tarifária, sem nenhuma obrigação. Em reação, o parlamento está aí articulando um projeto de lei para que toda a renovação de concessão exija autorização do Congresso Nacional. Aliás, o Tribunal de Contas da União, nesse sentido, prestou um desserviço ao país, porque para renovar a concessão sem autorização do Congresso, o governo Lula foi pedir aval para o Tribunal de Contas da União, que, teoricamente, deveria ser um órgão auxiliar do parlamento, portanto, auxiliar na defesa das prerrogativas do parlamento e não ajudar a tratorar as prerrogativas do parlamento, mas, de todo modo, deu aval para que o Lula renovasse sem autorização legislativa. E aí, o que acontece? O senhor Alexandre Silveira, que já apoiou o Bolsonaro e agora está apoiando o Guilherme Boulos, ou seja, é alguém que não acredita em absolutamente nada, que não tem consistência ideológica nenhuma, abriu as portas do Ministério para Guilherme Boulos tratar sobre a concessão da Enel. Por que o Guilherme Boulos foi chamado para uma reunião do Ministério para tratar sobre a concessão da distribuidora de energia da cidade de São Paulo e o prefeito não foi? Eu posso ter todas as críticas do mundo ao prefeito. Agora, ele é o prefeito da cidade. Ele representa não só quem votou nele, mas quem não votou nele e quem não votou em ninguém. Quem ocupa o cargo no Executivo representa a todos. O governo, gostando ou não dele, o ministro de Minas e Energia gostando ou não dele, querendo ou não que ele vença as eleições, se trata de um serviço prestado à cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, na figura da prefeitura, tem que ser escutada. Por que o governador Tarcísio não foi chamado? É o governador dos estados. Pode gostar ou não gostar do Tarcísio. É o governador, representa a população do estado de São Paulo. Por que deu acesso privilegiado e ainda, assim, a imprensa ainda presta o desserviço de citar essa reunião como a grande reunião definidora do futuro da Enel, como se agora o Guilherme Boulos fosse o grande salvador da pátria e tivesse autoridade para nos salvar da Enel quando há praticamente uma unanimidade às ações contra essa empresa por parte da classe política que vão do centro à direita e à esquerda. E agora querem dar todos os dividendos políticos, uma possível não renovação de concessão da Enel para Guilherme Boulos. Tem uma grande operação aí para tentar salvar a candidatura do Boulos, já que a popularidade do Lula está despencando na capital. E esse é um sinal grave, porque se na capital o Lula está mal, no interior pior ainda, que é mais direitista do que a capital. E tem esse medo gigantesco aí por parte do governo de que isso afunde a candidatura do Guilherme Boulos. Agora está tendo essa operação de colocar os ministérios que deveriam servir ao país para servir a pré-candidatura de Guilherme Boulos, inclusive difundindo notícia falsa, colocando política pública municipal como se fosse de competência do governo federal. É bom a gente denunciar e ficar de olho, porque se a gente não expõe esse tipo de coisa, muita gente cai no papinho, na demagogia, no populismo, no papinho furado de Guilherme Boulos e de Lula. Um abraço e até mais. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.